Olha, eu sempre te amei demais, eu sempre quis ficar juntinho de você. Olha, já me perdoe o cheiro, que o meu amor voa seja deixadeiro. Olha, minha alma não esquece, quem ama oferece a vida que cresceu. Olhe, eu sempre te amo, eu sempre quis ficar juntinho. Música Seja quente lá, eu sempre quis ficar. Amém. 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 Amém.